Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre transição. Eu perguntei lá na página do Facebook, Caixas Radiantes, se alguma das minhas seguidoras teriam alguma dúvida sobre cabelo, que era pra elas deixarem nos comentários e que eu responderia em um vídeo. E uma amiga minha muito querida, Carla, esse vídeo é especial pra você, me perguntou sobre transição. Então eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre transição, dando algumas dicas que vai servir pra muitas meninas que me assistem que estão em transição ou que vão fazer o e-shop. Enfim, eu espero que esse vídeo seja útil pra você, Carlinha, e pra todas as meninas que me assistem. Então, vamos lá pro vídeo. Bom gente, transição é um período bem complicado, que toda menina que quer ter o cabelo cacheado de volta depois de muito tempo fazendo química, tem que passar infelizmente. E pra quem ainda não sabe, pra quem tá começando agora a redescobrir o cabelo cacheado, a transição é aquele período em que você fica com duas texturas de cabelo, o cabelo novo que tá crescendo cacheado e aquele resto de cabelo com química. Então, gente, vamos lá. A transição é um período super difícil, porque é muito chato ficar com cabelo de duas texturas e isso com certeza abala muito a nossa autoestima. é muito difícil ficar com o cabelo metade cacheado, metade liso, até porque aquela parte lisa normalmente não cacheia de jeito nenhum. Então, é normal que a autoestima fique super abalada, sim, porque se você olha no espelho e se sente feia, é um período realmente em que você tá mudando, não só o seu cabelo, mas também toda a sua vida, porque é um período de aceitação, onde você tem de fato que mudar, né, é uma grande mudança. Não só por fora, mas também no seu interior. Pra quem não sabe, ou chegou aqui no canal recentemente, eu de fato não passei muito tempo pela transição, porque assim que eu decidi ter meu cabelo cacheado, eu tinha só um pouco de química no cabelo e eu só fiquei, gente, num período muito curto. Foi no máximo, assim, uns 15 a 20 dias, eu acho que nem chegou a 20 dias, eu acho que foram uns 15 dias, que eu fiquei com duas texturas. Então, assim, eu não passei pela transição, eu decidi ter meu cabelo cacheado de volta, fiquei só esses poucos dias e já cortei, fiz o Big Shop. Assim, não tô aqui recomendando que ninguém faça a loucura que eu fiz, sabe, mas eu fiz e não me arrependo. Mas, pra quem tá em transição e quer esperar, eu quero dar dicas. Eu não posso começar a falar aqui de outros assuntos, sem falar dessa questão da autoestima. Eu sei que quando a gente tá em transição, sempre aparecem pessoas pra dizer que a gente, ah, tá doida, que deveria ficar com o cabelo liso, que o cabelo liso é mais bonito. E isso, com certeza, também acaba nos abalando, sim. E muitas vezes a gente pensa em desistir por causa da opinião dos outros. Então, se você que me assiste tá em transição e tá ouvindo comentários, eu quero te dizer que eu ouvi vários comentários negativos, inclusive quando eu fiz o Big Shop, porque as pessoas simplesmente não aceitam a nossa decisão. E isso é uma coisa que vai acontecer sempre, mas que o posicionamento tem que de fato acontecer em nós. A partir do momento que a gente se posiciona e decide, é isso que eu quero pra minha vida, eu vou assumir minhas caixas, eu vou assumir minhas raízes. Esses comentários deixam de ser, de fato, importantes pra gente. Eu sei que é muito difícil, porque às vezes a gente ouve de pessoas que a gente gosta e isso fere mesmo, mas a gente tem que estar firme no nosso propósito. Então, se você tá ouvindo comentários a respeito do seu cabelo, não leve em conta, sabe? E procure sempre focar no que você quer, porque, gente, cabelo cresce, transição é um período e passa, com certeza. E agora vamos para as dicas práticas. Bom, se você tá em transição, a primeira coisa que eu te diria pra você cuidar desse cabelo é, de fato, hidratando muito. Não dá pra passar, assim, por esse período de transição sem cuidar do cabelo. Porque todo esse cabelo novo que tá nascendo ainda é um cabelo muito fragilizado, porque foram muito tempo de química, enfim. Então, esse cabelo precisa de hidratação, precisa de nutrição, precisa de reconstrução, sim. Eu te recomendo que você faça o cronograma capilar. Por quê? O cronograma é algo muito importante pra quem tá começando. Eu ainda vou fazer um vídeo mostrando como eu tô usando o cronograma, tá certo? Eu já fiz, deixa de fazer, agora eu voltei a fazer de novo, porque é algo que é muito bom pro nosso cabelo. Sabe, não precisa ter produtos super caros, nem ter uma infinidade de produtos. Mas, mesmo que você tenha uma máscara super baratinha de hidratação, já é o suficiente pro seu cabelo ficar bonito e macio. Uma outra dica muito importante que eu tenho pra dar é a respeito do creme de pentear e da forma como você vai finalizar esse cabelo. Se o cabelo tá de duas texturas, normalmente ele vai precisar de um creme que seja mais grossinho, mais pesado, pra que você tente mais ou menos igualar as pontas da raiz. E eu recomendo muito esses cremes aqui da Monange, porque são cremes que tem uma consistência bem durinha. Normalmente, cremes que tem a consistência mais rala não vai segurar o cabelo. Porque, na verdade, eles não seguram nem sempre, sabe, o nosso cabelo que já tá natural. Imagine o cabelo em transição. Então, eu digo pra vocês sempre fazerem, de repente, uma misturinha. Você aplica o creme e aplica um gel. Esse que eu tenho aqui é um gel, é o resultado de volume da Capsulim. Mas você também pode fazer o gel de linhaça, que é um gel super conhecido, é muito facinho de fazer. Você pode misturar os grãos da linhaça na água fervente e dali depois é só coar e você tem o seu gelzinho pronto. O gel é muito bom, porque ele acaba segurando o cabelo, sabe, e deixa os cachos mais definidos. Uma outra questão é também a questão das texturizações. Quem tá com o cabelo em transição, é muito importante fazer texturizações. Porque as texturizações deixam, sim, de fato, o cabelo mais definido. Uma que eu fazia nesse curto período que eu fiquei em transição, que dava certo pra mim, era o dedo lis. Depois, como é que eu fazia? Eu passava o creme, passava o gel e, em seguida, eu pegava as mexinhas, né, que estavam mais lisas e enrolando assim no dedo, sabe? Fazendo sempre esse movimento. E depois, eu dava uma voltinha assim, sabe? E soltava com muito cuidado. Vocês podem ver que até no cabelo já natural, ele acaba definindo mais. E isso me ajudava bastante no meu período de transição. Também tem outras texturizações. Tem aqueles coquinhos, tem tranças, sabe? O segredo é sempre fazer com o cabelo molhado e aplicar sempre um creme que segure o seu cacho. E o gel, eu acho que funciona muito, muito, muito bem. E agora, vamos pra parte tão esperada, né, gente? Que é a hora de cortar. Bom, vamos lá, gente. E agora, a parte do corte. Bom, cada cabelo desenvolve de uma forma diferente. Tem uns cabelos que crescem mais rápidos, outros crescem um pouco mais lentos. E aí é que tá a hora de fazer o Big Shop. Então, assim, eu fiz super precipitadamente, assim, digamos. Porque eu só esperei poucos dias, decidi, cortei. Foi uma decisão minha. E assim, o meu cabelo até que cresceu rápido, sabe? Digamos assim. Porque o tempo foi passando, eu fui me acostumando com aquele cabelo curto, sabe? Fui gostando. E quando eu percebi, meu cabelo já tava num tamanho aceitável, digamos assim, de novo. Já tem aqueles cabelos que demoram um pouco mais de crescer. E isso depende muito de varia, de pessoa pra pessoa. E até tem pessoas que demoram mais pra fazer o Big Shop, esperando o cabelo crescer. Gente, quando você trata desse assunto específico, eu acho, assim, que você tem que cortar no momento que você se sentir bem. Bem, já falei isso aqui em outro vídeo, que eu falo sobre o Big Shop. É um vídeo bem antigo aqui do canal. E vou repetir de novo. Gente, conheço uma pessoa, já vi um depoimento de uma pessoa que ficou 5 anos em transição. Ou seja, quando essa pessoa cortou o cabelo, já nem era mais o Big Shop, porque o cabelo já tava super grande. Então, assim, já tem pessoas que, como eu, cortam logo no início e assumem mesmo o cabelo mais curto. Então, assim, eu acho que vai depender de você. Se você vê que você se sente bem com o cabelo curto, que você vai assumir mesmo e não vai tá nem aí pra sociedade, corte. Se não, espere o seu momento, espere o cabelo desenvolver um pouco mais, sabe? Até um ponto que você se sinta confortável. Não adianta, eu sempre falo isso, não adianta sair de uma ditadura e entrar em outra. Não adianta sair da ditadura do liso e entrar na ditadura dos casos perfeitos. Entrar na ditadura de que tem que fazer o Big Shop, porque não tem, sabe? É um assunto que, assim, você vai fazer se você quiser, no momento que você quiser, quando você quiser. Se você se sentir bem na transição e conseguir passar por ela por um período de seis meses, um ano, dois anos, ok. Se não, faça o Big Shop, que também é algo super bacana, gente. Eu confesso pra vocês que, assim, eu não aguentaria ficar muito tempo, sabe? Tava super ansiosa pra ver os meus cachos naturais de novo, assim, aquela parte lisa. Então, o Big Shop, pra mim, foi algo que eu quis muito e eu fiz, assim, sabe? Não pedi opinião de ninguém, fui lá, cortei e fui ser feliz. É claro que no começo eu estranhei um pouco. E isso é super normal, porque a gente passa a vida toda com o cabelo e depois a gente assume um, né, que nem a gente mesmo sabia que tinha. Então, é complicado, sim, tanto na transição quanto no Big Shop. Mas, como eu falei no início, se tem aquele dia que você não tá se sentindo tão bem com o seu cabelo, não tá se sentindo feio, procura, sabe, valorizar. Uma coisa que eu fiz muito quando eu tava em transição e quando eu fiz o Big Shop, foi usar acessórios no cabelo. Eu tenho até um vídeo também aqui no canal, onde eu mostro os meus acessórios no cabelo. Naquela época, o meu cabelo ainda tava bem curtinho e eu usava bastante acessórios. Eu usava tiara, eu usava lencinho, sabe, eu usava brisinha. E isso me ajudava também a tirar o foco, sabe, das pontas mais lisas, do período que o cabelo tava super curto. Eu acabei, sabe, distraindo a minha mente daquele foco de sempre que o cabelo tava feio, que eu não tava tão bonita, sabe. Então, isso me ajudou muito. Penteado também, gente, ajuda bastante. Pra aquele dia que o cabelo não tá tão legal, tem vários penteados super simples que você pode fazer. Penteado lateral é muito simples, é só você ter aquele grampinho, sabe, aquele mistezinho de cabelo, você puxa o cabelo todo aqui pro lado, sabe. Prende, deixa assim. Ou então você pode prender toda essa lateral, sabe, fazer um penteado totalmente pro lado. Fica super bonito, sabe. Tem qualquer abacaxi, tem vários penteados que você pode fazer. Tem um que eu fazia muito, que era prender o cabelo assim, sabe, todo pro lado com a xuxinha e deixar só um fiozinho aqui, sabe. Fica bem bonitinho. E dá pra ir, sabe, enrolando até o momento que você se sentir segura e confiante pra cortar o cabelo. O crescimento também, gente, vai depender muito do seu estilo de vida, da sua alimentação, como está as suas vitaminas, se você tá em carência de alguma vitamina. Esse cabelo vai demorar um pouco mais, sim, de crescer, tá certo? Então é importante verificar isso. De repente até se o cabelo não estiver desenvolvendo de jeito nenhum, procurar até um médico pra ver de fato o que é que está acontecendo. E uma outra coisa que eu quero falar com vocês, gente, é assim, não passar por esse período de transição como se fosse assim, sabe, tipo uma obrigação, uma coisa pesada. É importante que a gente passe por esse momento sabendo que lá na frente a gente vai ter o nosso cabelo cacheado de volta e a gente vai se sentir linda e a gente vai assumir quem a gente é de fato. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Espero que eu tenha ajudado com as minhas dicas. Se vocês gostarem desse vídeo, por favor, clique em gostei, comentem aqui embaixo. Se vocês quiserem que eu faça outros vídeos, assim, respondendo perguntas de vocês, deixem aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. E isso, não deixem de avaliar o vídeo, curtir a página do Facebook, que a gente também conversa, bate-papo por lá, que é Caixas Radiantes. Então, um beijão, fiquem com Deus. Eu estou muito feliz de responder esse vídeo. Estou muito feliz de ver que mais uma amiga minha decidiu aí assumir o cabelo cacheado. Então, é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.